é boa tarde gente eu tô com uma bela criança aqui no meu braço é madruguinha vovô ele tá olhando para a tela do celular aqui ó o nome dele que vai batizar ele ele vai ser aqui ó tem Kiko tem Chiquinha tem a bruxa 71 e tem Dura Florinda né e agora o cabo é baixo é mais que um vovô é não é Eita deixa eu falar aqui na boca que eu vou mostrar vocês direitinho aqui 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 papai vou segurar aqui direitinho aqui gente olha vê que riqueza e vê o cabelo desse garotinho aqui ó vê o cabelo e o cabelo que lá cabelo de boy agora a gente vai fazer o seguinte vamos ajudar a mãe dele é uma latinha de leite é uma bolsa de fralda é que madrugu não tem condição de ajudar você se compartilhando agora te compartilhar também e ajudar as crianças né que merece né as crianças merecem eles chegam e se arreglar em casa de madrugada eita é porque madrugu não pode falar que ele é muito novinho tá com oito meio como é tá com oito dia hoje aí madrugu não pode falar gritando para você escutar eita gente e pisamento domingo e eita domingo hoje da manhã para especial né e você ajuda na criança aqui é me tá ajudando a mãe também gente é o dia da mãe domingo dia 12 o domingo é o dia muito especial vocês olha aqui eu falei para criança que ele tinha ó é o madrugada vai ser um é o vôo dele o vovô ele nem se liga no braço do madruga o madruga gosto muito de criança mas dá também uma boa tarde também é para meu amigo manuel lá em viseu é arapiraca a lagoa que estão me assistindo ver essa criança aqui no braço é um prazer que eu tenho é um prazer que eu tenho para estar pegado com a criança dessa aqui na mão certo aí a mulher perguntou se o madrugu tá pegando a criança na mão eu digo é não é nos pés certo é chegou a 71 aqui agora na casa da chiquinha ela tá aqui ao lado do madruga tá vendo o madruga aqui que é o vovô dele agora a gente olha olha ele tipo a madruga amanhã amanhã que tá me assistindo aí ao vivo que você se puder tomar uma latrite para ele a doi viu a gente não vai para pessoa velhão desse povo velhão a gente vai pelas crianças que é é o prazer que nós temos na vida da gente essas crianças certo vê a cara dela ele nem se liga lá no braço do madruga tá vendo você vê gente como é tanto importante todas as crianças todas as crianças gostam do madruga todas as crianças gostam do madruga tá vendo agora bem o dinheiro eu tenho um boneca lá uma boneca ali em casa que é doido dele é assim mesmo né na natureza de deus deus sabe o que é que faz né e quem tem moral é eles vô quem tem moral aqui é ele vô é o prazer é o prazer com madruga tem vô oi eu não tô pegando a criança dessa aqui amanhã hoje Você pode acreditar Veja o que eu estou dizendo hoje aqui a vocês Que Deus é no meu caminho Deus abre o caminho pra mim É muito sossegado O caminho que eu sinto quando eu pego uma criança Pronto, amanhã tem outra casa e não vou ir Outra criança vai me pegar pra tirar uma fotografia Com a criança, certo? Agora gente, vocês não se esqueçam Dono de supermercado aí Livraria Se esqueçam não de me ajudar a ir com a latilita aí não Ligue o meu sap Eu estou lá na praça amanhã É meu sap, gente O que vocês quiserem doar É 97 Olha, 97 27 22 45, certo? A mãe é sofridora também, que nem o pai Certo? Vamos batalhar Vamos ajudar Essa própria criança aqui Tanto é o Iven, né? Tá bom? Vocês que ficam, gente, muito obrigado Uma boa sorte pra vocês Não se esqueçam também que vocês tiverem alguma coisa pra doar Aqui é a criança Certo? Olha a carinha dele aqui, ó Tá vendo? É o Madruga Do Nordeste E o Kiko Eita, é macho Eita, é macho